Música Neste dia que se assinala aos 46 anos que Cabo Verde tornou um Estado democrático e independente, o chefe de Estado dirigiu a tradicional deposição da Coroa de Flores no Memorial a Mircal Cabral. Um ato que Jorge Carlos Fonseca considerou simbólico justamente por homenagear aquele que muito tem feito para que Cabo Verde tornasse um país livre e democrático. E simbolicamente homenageamos todos os combatentes da independência na figura de Mircal Cabral, o arquiteto da nossa independência nacional. Para o Presidente da República, o resultado da luta pela independência tem sido notável ao longo dos anos e sobretudo agora, 46 anos depois. Os 46 anos onde o país muito se desenvolveu, muito cresceu em todos os domínios, dando a todos, creio, a noção de que valeu a pena termos lutado pela independência nacional. Apesar de apontar progressos, destacou o período pandémico, que considera difícil, mas assegurou que o país tem lutado arduamente para ultrapassar essa fase e a retomar os caminhos do desenvolvimento e concretizar o sonho dos Cabo Verdeanos. Que é termos uma pátria livre, uma democracia moderna e um país com uma economia competitiva, capaz de proporcionar a todos os Cabo Verdeanos, sem distinção, condições de bem-estar material e bem-estar espiritual. Para Jorge Carlos Fonseca, foram os 46 anos de muita persistência, luta e ambição dos Cabo Verdeanos.